É isso aí, senhoras e senhores. Meus guests. Aí, ó. Na área, tá ligado? Senhoras e senhores. Meus guests agora tá na Uber Eats. Uber Eats, tá ligado? Qual foi da Uber? Ela não fornece material pra trabalhar, tá ligado? É a única falha da Uber. Ela não fornece material. Não. Mas quando eu fiz, meus guests, machado, eu tenho que estar louco. Eu tenho que estar louco. Por quê? Olha aqui, ó. Olha aqui. Eu fiz a minha bag. Eu fiz a minha própria bag. Entendeu? Isso aqui é uma bag. Manda as bag. Por quê? A outra bag não cabe nem uma pizza de 45 centímetros. Pra minha, cabe uma gigante. Cabe uma gigante. Olha só. E ela é automática, ó. Ó, ó, ó. Ó. Automática. Ó. Abriu. Viu? É a minha bag. Que eu fiz. Gastei setenta contas pra fazer essa criança, ter essa criatura. Tá vendo? Olha só. Olha só. Ela cabe uma pizza gigante aqui. Olha só esquema. Só levantar, a pizza sai. Assim, ela não entra. Mas assim, ela entra e deita. Uma pizza gigante. Aí, assim, ó. Vai a prateleira flutuante. E aqui cabe uma coca de 2 litros. Outra coca de 2 litros. Coquinha. Latão de cerveja. Banco. Fechou. Pega o elástico. Fechou aqui. Fechou aqui. Aqui. Entendeu? E vamos lá. Entregar a comida pro lancho pro lancho pro lancho. É nóis. Valeu.